Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sra. Secretária do Estado. Gostava, antes de mais, de felicitar o Governo por neste Orçamento do Estado para 2017, incrementar o Orçamento Conjunto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e muito particularmente por fazê-lo numa área que é muito sensível às novas gerações de portugueses, que é justamente a ação social escolar. Gostava, nesta intervenção, reforçar as preocupações que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem manifestado no que diz respeito às condições de frequência de ensino superior por parte dos estudantes portugueses. E, a este respeito, gostava de lhe introduzir uma questão muito concreta, que já aqui, aliás, foi referida, e que se prende com o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo. É uma matéria que tem sido, enfim, diria que algo relegada para um segundo plano da discussão política, sem que o Partido Socialista reconheça inequivocamente o esforço do Governo para alargar a base social do ensino superior, e sabendo nós que no ano de 2017 será publicado um estudo da OCDE que vai precisamente aferir também a realidade do ensino superior em Portugal, gostava de perguntar ao Sr. Ministro se existe disponibilidade durante o ano de 2017 para se incitar um diálogo estruturado na sociedade portuguesa e com, naturalmente, os diferentes agentes intervenientes nesta realidade, para que esse mesmo Regulamento de Atribuição de Bolsas possa ser revisto, designadamente, contabilizando despesas permanentes por parte dos estudantes deslocados, que estão numa condição, isto é, muito particular e específica face aos demais estudantes que têm a oportunidade de estudar perto da sua residência. Despesas fixas com saúde e com encargos específicos que muitas vezes acabam por honorar de forma muito determinante os agregados familiares e também, como aqui já hoje foi referido, se é possível ou se há abertura para se discutir a contabilização dos rendimentos líquidos dos agregados familiares, como Soblinho já hoje aqui uma deputada referiu. Muito obrigado. Obrigado.